O padre Marcelo Rossi é um dos grandes religiosos do Brasil, disso todo mundo já sabe, mas é raro ver uma entrevista dele, especialmente nesse tempo de coronavírus. E o padre, gente, que decidiu dar uma entrevista muito importante para a jornalista Patrícia Cogutti, do jornal Carioca O Globo, onde ele abre o coração. É isso que a gente vai mostrar para você que está aí do outro lado, mas antes, eu sempre lembro, não é prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News No Ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever, e é fácil mesmo, basta você clicar no botãozão, ou botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para receber as nossas notificações em tempo real, e claro, clica no joinha, clica no ok, porque é fácil, simples, e nos ajuda bastante no YouTube, você também pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando, e quem quiser e puder. Me segue lá no Instagram, é só pegar o celular, clicar no ícone rosa, arroba jornalista Fernando Borges, muito bom também te ter lá no Insta. Informação importante a respeito do padre Marcelo Rossi, está aqui na sua tela. Padre Marcelo Rossi fala sobre oito meses de isolamento social, né, que é um momento em que o padre Marcelo Rossi, ele abre o coração, dá detalhes sobre como está a vida pessoal dele, ele revela aí situações muito importantes, especialmente para os fãs que seguem ele há vários anos, né. A matéria assinada pela Patrícia Cogutti lembra que o padre Marcelo Rossi está com 53 anos de idade, e já há 25 está se dedicando ao sacerdócio, né, como padre, né. E aqui ele fala sobre esse período que ele está vivendo, e abre o coração mesmo, gente, é um período enorme. E nesse período, como eu passei por depressão, eu sei que o isolamento não é fácil, só sei que o isolamento para mim me fez reforçar em Deus. E as ricas sociais me ajudam a poder conversar com muitas pessoas, disse aí, o religioso, numa conversa que ele teve aí, através até de uma transmissão feita ao vivo. E aqui o padre Marcelo Rossi, ele continua e ele lembra como é que está a questão alimentar dele, a gente lembra que o padre Marcelo Rossi, ele passou por alguns problemas, ele engordou muito, depois emagreceu muito, teve distúrbios realmente alimentares, e agora ele fala mais um pouco como está a situação dele e também a saúde do padre nesse momento. Eu tive que tirar o sal da minha comida, não foi fácil, já estou com 53 anos de idade, e não sei se foi o que aconteceu, né, para ele estar com essa pressão alta. Eu tive que me reeducar, você acredita que eu cheguei a pesar 60 quilos? Eu tenho 1,95 m, hoje eu estou com cento e poucos quilos. Mas lembre-se, eu era um atleta, eu fazia musculação, eu era professor, me formei, cheguei até a dar aula em academia. Aí, Deus fez o chamado, amo fazer exercícios. E eu faço hoje a calistenia, você pode fazer em qualquer lugar, barra, flexão, não se esqueça que eu sou ex-militar. Então, eu trabalhei muito a parte física e isso me ajuda. E aqui o padre Marcelo Rossi, ele continua falando a respeito de como superar os problemas pessoais, né, e que a atividade física pode ser uma dessas formas para se superar isso. Mas que ela, não é tudo, né, gente, não é tudo para passar por esses momentos. Olha só o que ele diz nesse instante aqui da fala dele, né. Não dá para dividir física, psicologia e espiritualidade. É um tripé. Se eu esquecer do meu físico e não cuidar, ele vai cobrar. A mesma coisa, o culto do físico, que eu vivi isso até os 23 anos. O que acontece, vai cobrar. Então, vai ter um desequilíbrio. Então, é importante se cuidar e agora eu estou me cuidando. Ao mesmo tempo, não esquecer o foco, que é a oração. Ou seja, muito importante a situação do padre Marcelo Rossi, falando sobre os seus 25 anos na Igreja Católica. 25 anos muito importantes, né, que ele celebrou. E aqui tem a questão, né, de que ele fala sobre a parte da evangelização. A gente lembra que o padre Marcelo Rossi foi um dos primeiros, né. Ainda na década de 90, ele era muito conhecido, cantava em programas de televisão. Anca do padre Fábio de Mello, anca de muitos outros religiosos que hoje são famosos. Quem era conhecido mesmo era esse homem aqui, o padre Marcelo Rossi, que conseguia levar a Igreja Católica para a situação mais popular da televisão e do rádio. Inclusive, o padre Marcelo teve um programa na Rádio Globo por anos, que era líder de audiência, mas que, né, com o tempo acabou terminando. Olha só o que ele diz sobre esse papel de evangelizador. Quando eu recebi em 2010 o título de evangelizador, porque eu não fiz bem, eu achei que a minha missão tinha acabado. É uma coisa que você vai colocando na sua própria mente. Você acha que, poxa, eu já fiz a minha parte. Eu perdi o foco. Quando você acha que terminou a sua missão, você perde. Eu completei 25 anos de sacerdócio no ano passado. Eu confesso para você, do fundo do meu coração, para mim, é o primeiro ano do sacerdócio, porque estamos no novo. Até a vacina vir, estamos no novo. E olha como Deus tem os seus planos. Eu senti no ano passado, sem saber da pandemia, a importância das rigs sociais. E isso me ajudou muito. Confessou aí o padre Marcelo Rossi ao fazer esse importante desabafo. Um desabafo muito bonito e que serve de lição para todos nós. É isso, gente. A notícia está dada. Eu fui Fernando Borges. Eu sou o Fernando Borges. Curta sempre o vídeo. Me segue lá no arroba, aqui embaixo, que está aqui nessa faixa branca. E eu te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá, gente. Tchau, tchau.